O que é o rap crioulo? Já, falei-te sobre o rap crioulo, agora também a tua opinião sobre o Rap Tuga. Tem evoluído bastante nestes últimos anos, a meu ver, como é que vês essa evolução? Sem dúvida que sim, tio. Quando eu comecei a ouvir rap... Vou ser sincero, o rap comparado com agora era boda-wek, já. Mesmo os melhores rappers, os rappers que eu idolatrava, comparado com agora, eram boda-wek, já. Não há outra maneira de dizer, mas evoluído é. Temos o que temos, temos grandes nomes, alguns tipo o Sam até já são reconhecidos mesmo no mundo da música portuguesa em geral. Já não é aquela cena... não deixa de ser underground também, mas não é aquela cena mesmo reservada só a um certo grupo. E isso é boda-fix, isso é boda-fix. E depois temos a minha geração, que a meu ver, sem desrespeito à velha escola, está mais à frente do que eles estavam com a nossa idade. Temos grandes gajos, mas temos, para mim, o Marcos Best, por exemplo, é brutal e quem diz Marcos Best pode dizer que 40 gajos diferentes, está a ver? Diz-nos também aí alguns nomes de pessoal que andas a sentir tanto velha escola como newcomers, nova escola. Epá, velha escola, para mim, tem três nomes incontornáveis que, por mais que falem mal deles, toda a gente já ouviu com atenção a certo ponto das suas vidas, que são Cholage, Sam e Valette. Isso, para mim, não tem discussão. E, claro, no norte de Alema, Mind the Gap, pá, já, são referências para toda a gente. E esses vou sempre respeitar, vou sempre ouvir, sem dúvida alguma. Assim, da minha geração, tens o Dillaz, que deu um pulo do caralho. O Dillaz foi tocar ao sumol, acho que é crazy, o gajo já há dois anos não era ninguém e agora está tocar no sumol. Tens o Ari, que eu curto bué. Curto bué a cena do Ari também, acho que é uma cena bué sincera, bué pura. O Marcos Best, que é mais ou menos a mesma onda. Tens uma cena, para mim, que foi o melhor projeto do ano passado, que foi a cena do Vando com o No One e o Yvette, que, para mim, é uma mixtape também, pá, blew me away mesmo, também brutal. Tens o Seth, que é, pá, é o Seth, acho que ele fala por si, não tens de falar muito. E, pá, tens mais mesmo, tens os Grognation que estão a aparecer, também estão a aparecer muito fortes e tem aquele feeling dos anos 90. O Cheg, que sempre será o Cheg, e o Halloween, não podes esquecer do Halloween também. E o NGA, que conseguiu, nem sei bem o que é que o NGA conseguiu fazer, mas o homem está a criar um império, também é maluquíssimo. E achas que com este boom, também, pronto, tem as suas cenas positivas e as suas cenas negativas. Do outro lado, o que é que achas que tem piorado, ou que não é tão bom, quando o hip-hop ganha esta dimensão maior? Toda a gente viu o que é que aconteceu nos Estados Unidos e o que é que está a acontecer cada vez mais em França, né? Há a essência perto, pelo menos na vertente mais comercial. Começam a sair os bangers, os sons sem sentido, pá, sons sobre pintelhos e essas coisas, pá, eu acho que faz parte, né? Não tenho nada contra ninguém que queira viver do rap, acho que é o sonho de todos os rappers. Por outro lado, o people, que continua a ser sincero, vai andar sempre aí, estás a ver? Vão andar sempre aí, por isso vai sempre haver bom rap. Mas achas que isso também há de acontecer com o Rap Tuga, ou não? Isso de haver esses sons comerciais, ou achas que já está a acontecer? Eu acho que já está a acontecer, já está a acontecer, ainda não muito, 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 mas já está a acontecer. E tu já vês os mais putos, alguns a seguir já o mesmo exemplo, a aparecer já com esse tipo de Rap, estás a ver? E por que é que achas que isso acontece? Ah, isso acontece, pá, é normal porque se eu idolatro um gajo que faz isto e isto e isto, eu idolatro um gajo que dá socos na parede, se calhar eu sendo adolescente ou influenciável, nem precisas ser adolescente, basta seres influenciável, vou dar socos na parede também, é a mesma razão pela qual o people começa a fumar ou whatever, é influências. E pá, claro, people também, certeza que há people que gostam desse tipo de Rap, não é o meu caso, mas não condeno também. De forma alguma, a liberdade de expressão é uma coisa muito bonita e devia continuar a existir. E a nível de concertos, como é que tens sentido também algum boom ou não? Nível público, nível de iniciativas? Eu nunca imaginei que houvesse este público para o Rap de Tuga. A partir do momento em que se enche o Coliseu num concerto de Rap de Tuga, é hands down, muito respect para a cultura, para a maneira como tem evoluído-me. Eu lembro-me de concertos em que 50 gajos presentes já era bom, estás a ver? E já era muito bom. Então, eu não sei quanto é que o Coliseu leva, mas é que é 5 mil, 10 mil ou... 10 mil, sim. E a partir desse momento, e mesmo eu já dei concertos para 300, 400 pessoas, também fico parvo-me. Eu não sou ninguém quando comparado a muita gente, não é? Também fico parvo, é muito bom, muito bom. E também, esse boom aconteceu muito no Porto, pá, a ver festas brutais no Porto. Qual é que é a tua opinião, o nível de diferenças do pessoal de Lisboa com o pessoal do Porto? Epá, pessoal do Porto... Pessoal de Lisboa, mo, fala-se-re, mo. People de Lisboa, vocês têm que se apoiar mais. Se vocês pagaram para ir a um concerto, é porque vocês gostam. Agora, vocês pagam para ir a um concerto. Os rappers estão lá a dar o litro e vocês estão assim. Assim. E depois acaba e continuam assim a olhar. E depois um gajo sai do palco e vocês vêm dar props. Isso não faz sentido nenhum. Vocês vêm dar props, mas durante o concerto não estavam a apoiar minimamente. Estavam ali de cara assurrada. Isso não pode acontecer, mo. Porto, muito leve, mo. People é bué do nido. People apoia-me pra caralho. E o espanhol disse isso no som, que é capital do rap. E agora é em Lisboa. Em Portugal, o Porto é capital do rap. E se Lisboa não mudar, o Porto vai continuar a ser capital do rap, sem dúvida alguma. Eu quero mudar, por favor. Estou falando assim. Vai. Passa aí. Tchau. 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 Tchau.